Fala pessoal, olha o que eu tenho em minhas mãos A Alexa Eco Auto Pro seu carro Pra ela funcionar ali dentro quando você estiver dirigindo Será que vale a pena investir? Lembrando que esse modelo A gente ainda não tem ele Aqui no Brasil Aliás, a gente consegue comprar sim no Mercado Livre Mas se tiver no Amazon, eu vou deixar links aqui na descrição E no vídeo de hoje eu vou contar pra você O que eu achei, as funcionalidades Quais foram as dificuldades que eu tive na instalação O que vem aqui Bora lá pra dentro do carro, bora comigo Pra gente poder ver ela funcionando E aí pessoal, eu sou o Luciano Santana Vamos conferir aqui no carro Qual vai ser o esquema aqui da Alexa E já quero dizer pra você Que se você gostar do que eu mostrar aqui Você pode comprar ela pelo menor preço Vou deixar o link na descrição Essa mesma que eu abri aqui pra colocar pra funcionar Tá ok? Então pessoal, vamos lá Ela tá aqui na minha mão Você repara que ela vem já com Com o suporte Esse suporte aqui com o símbolo da Amazon E aqui você tem É imantado, né? Você coloca e ela fica bem presa Dificilmente ela cai em trepidações Observa que aqui é pra você prender na saída de ventilação do seu ar-condicionado E aí você prende ela no carro Ela tem aqui uma saída P2 Caso o seu sistema de áudio automotivo Ou seja, sua central multimídia Ou se você tem um carro antigo ainda Que ele tem entrada P2 Então ele vem em um cabinho P2 Que tá aqui É um cabo de bom tamanho Se você for reparar Ele deve ter mais ou menos aqui Um metro mais ou menos Ele vem aqui com alguns detalhes Aqui de borrachinha Pra você poder prender Pra não deixar ele tão solto Então tá pra fazer Várias configurações aí na instalação No meu caso Eu não precisei usar isso Porque a minha central multimídia Do meu carro aqui Ela já tem bluetooth E funcionou tudo perfeitamente Vem um cabo aqui Um cabo de excelente qualidade Diga-se de passagem também Num bom tamanho Você possa simplesmente alimentar E no seu carro você plugar Ou num adaptador Por exemplo Eu tenho no meu carro Tomadas que vieram original no carro Mas eu uso esse daqui da Anker Depois eu vou fazer um vídeo dele pra vocês É um carregador turbo Muito top Duas saídas de 19 watts Cara, isso daqui carrega igual Um carregador original do iPhone Assim na velocidade e na carga É sensacional, tá vendo? Show de bola, cara Muito top mesmo E aí o que a gente faz agora? A gente vem e vai prender ele aqui Então tá aí, pessoal Prendi ele na saída de ventilação Poderia até ter prendido ele aqui Caso eu quisesse Ou no meu caso Eu poderia Como eu tenho esse suportezinho aqui Que eu gosto de colocar No meu celular aqui em cima Eu poderia até Colocar ele aqui em cima Tá vendo? Olha como é que ele ficaria E aí eu posso passar o fio aqui Discretamente Aqui por baixo E ligar ele aqui Que é o que a gente vai fazer Vou ligar ele aqui Beleza? Ele já acendeu O botão aqui Pra você mutar ele E aqui é o botão Pra você falar Caso você queira Mas você não precisa Apertar o botão Pra se comunicar com ela É só você falar A Alexa Que ela vai Automaticamente Responder todos aí Os seus comandos Vou prender ela aqui novamente Tirei do suporte Aí da frente Ela tem, pessoal Também Repara Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito microfones Ela vai te ouvir muito bem Mesmo se você estiver Escutando uma música Por exemplo Que ela não vai ter dificuldade De te ouvir Ela vai responder muito bem Aqui nos meus testes Alexa Como está o trajeto Para o meu trabalho? No momento O trânsito até trabalho Parece estar bom O trajeto mais rápido Leva cerca de uma hora Com I16 e RJ071 Alexa Qual a previsão do tempo Pra hoje? A temperatura é de 24 graus Celsius Em Teresópolis Com céu claro e ensolarado A previsão para hoje Se manterá a mesma Com máxima de 24 graus E mínima de 13 graus Então, pessoal A primeira coisa que eu percebi É a questão do delay, né? Ele tem um delayzinho E esse delay acontece Bem menor Do que quando a gente usa A Eco Doce terceira geração Ou quarta geração Nada que isso incomode A vantagem é que, por exemplo Que eu posso usar a Alexa E colocar o meu carregador Aqui, ó E colocar o meu carregador Desculpe Não tenho certeza Ela está respondendo Ela está com dúvida Que ela não tem certeza Enquanto que se eu quiser utilizar A conexão do Android Auto No meu celular aqui Eu tenho que usar a porta USB E aí, dessa forma E aí, dessa forma Quando eu faço viagens longas Para São Paulo O que que acontece? Se a bateria estiver acabando E tal Aí eu não tenho como Espelhar a tela E fazer as conexões Ou seja Eu teria que utilizar Somente o celular Caraca, caiu uma árvore ali, molucu Vamos lá Outra coisa que eu consigo também É, se está chegando em casa Eu consigo falar com ela Mandar ligar e desligar o dispositivo Se eu tiver o ar-condicionado conectado Por exemplo A minha Alexa Se eu tiver feito uma rotina Uma programação Criado um grupo Feito a automação Eu posso já pedir para ela Colocar o ar-condicionado em 21 graus Porque eu estou chegando perto da casa Eu posso mandar ela ler as notícias Então tem uma série de rotinas Que eu consigo fazer Exatamente como eu consigo realizar Com uma Echo Dot É uma informação importante Para que ela possa reconhecer O seu dispositivo Echo Auto A primeira informação É que você tem que mudar Lá na Amazon Na sua conta da Amazon Para a conta americana Porque caso você não faça isso Não vai aparecer o dispositivo Para você fazer a conexão Porque a conexão é feita via Bluetooth E aí ela não aparece na conta brasileira Por quê? Porque esse produto ainda não é comercializado no Brasil Não se preocupe Vai ter cards aqui em cima Ou é só você colocar no YouTube Como mudar a sua conta Para a conta americana na Amazon E pronto Feito isso Ele vai entender Você falar em português normalmente Sem precisar fazer mudança de língua Ou ter que trabalhar com ela na língua inglesa E respondendo a pergunta Do começo do vídeo Para você que nunca utilizou uma Alexa No seu carro Eu acho que realmente Não vai valer a pena Você comprar um dispositivo desse Agora Se você já tem a Alexa em casa Já está habituado Já se comunica com a sua assistente Que é a sua secretária virtual Sem dúvida nenhuma É um dispositivo realmente Que te dá uma segurança Na hora que você vai dirigir É um dispositivo que realmente Faz você economizar tempo E dá a sensação Que você não está sozinho Pode parecer idiota Isso que eu estou falando agora Mas é verdade Eu gosto muito de falar com a Alexa Gosto de perguntar as coisas Para ela Gosto de ter as respostas Então é bem prático Muitas pessoas vão se perguntar Luciano Mas o Google Assistente Faz a mesma coisa Sim Mas eu acho o sistema da Amazon Bem melhor que o sistema do Google Então você pode ver Que os principais influenciadores Utilizam e preferem O dispositivo da Alexa Se você quiser comprar esse do vídeo Que já foi aberto Só para fazer esse review e análise Para mostrar aqui para vocês Eu vou vender ele por R$350 É o melhor preço Que você vai encontrar aí na internet Entre em contato comigo aqui Na descrição do vídeo Vou deixar meu zap E vou deixar o link Se tiver para você comprar Na Amazon também E eu queria muito a sua opinião E aí Você acha que esse produto é útil? Deixa um comentário aqui O que você acha Se você tem O que de legal ela pode fazer Para melhorar a sua segurança Quando você está dirigindo Ou tornar a sua viagem Mais confortável É isso pessoal O vídeo de hoje é esse Valeu Fica com Deus Até o próximo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON